Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa treta que está rolando entre Rodriguinho e outros artistas Porque não é só sobre um artista específico Rodriguinho parece que tem penimba com todos os artistas Os que vão se apresentar lá dentro do Big Brother Os que estão aqui fora, que são citados por outros participantes E nesse caso ele já falou do MC Hariel e também agora falou do MC Pose Ambos responderam, a gente vai reagir a essas falas e entender o que está acontecendo De antemão, já quero te pedir que se inscreva no canal E ative o sino de notificações e deixe seu like Além disso, o Rodriguinho é um cara que tem uma carreira muito bonita Eu acompanhei desde muito cedo a carreira do Rodriguinho nos travessos e até pós-travessos Carreira solo, legado A família do Rodriguinho é uma família de músicos Então ele é produtor musical, eu admiro muito o trabalho dele Eu tive uma triste surpresa com a participação dele no Big Brother Porque eu não esperava que ele fosse tão desse jeito que ele é Não vou rotular, mas não esperava que ele fosse tão desse jeito que ele é Esperava um pouco mais de humildade, esperava um pouco mais de gente da gente, tá ligado? Até então eu acho que ele não nasceu rico Ele com certeza já passou por algumas coisas, quando mais novo Eu esperava um pouco mais dele nesse sentido E aí ele entrou numa vibe de não prestigiar os artistas que entravam pra fazer os shows dentro do programa Nas festas e tal E sempre que alguém citava algum artista de fora Principalmente do rap e do trap Ele vinha aqui com uma opinião meio polêmica Ah, eu nunca ouvi nenhuma música Ah, fulano não faz tanto sucesso Enfim, acho que o Rodriguinho Tá bastante equivocado em algumas posições Alguns posicionamentos dele lá dentro do programa Aí a gente vai ver aqui e reagir sobre tudo que tá acontecendo O Pose não tem papas na língua Respondeu, respondeu à altura Daquele jeitão dele Malvadão E a gente vai ver o que aconteceu, demorou? Eu sou o Dom Sejam muito bem-vindos mais uma vez Bora reagir Mas é bom quando vem um som que não tem nada a ver com o que vem o tempo todo Sim Com o funk, com o trap Essa conversa do Bin Laden aí Essa conversa com o Bin Laden foi após uma festa E ele ali tá falando sobre a diversidade de artistas que deveriam estar nas festas do Big Brother Serem convidados pra cantar lá E aí ele tá falando que Ah, ele preferia que fosse mais diverso do que só do nicho dele Funk, né? Com samba Pô, vem um rock Mas mesmo assim não é um rock pesado, né? É um rock pop legal pro caralho Vibe boa Ah, rapaz, eu amo o funk trap, mano Eu gosto também de samba, mas não aguento ficar ouvindo toda hora Ah, por mim Eu amo Bin Laden tá falando ali, né? Pô, Bin Laden fez toda a carreira dele no funk, mano Como que ele não vai curtir o funk? O Rodriguinho fez toda a carreira dele no samba, no pagode, na verdade E tá falando que ele não aguenta ficar ouvindo o pagode direto E tá no direito dele também Mas funk só dá pra vir aqueles que vêm aqui, cara Tá doido, pai? Hariel Não, mas no Hariel não é sucesso pra caralho pra vir aqui Isso aí é pra nós Que sucesso que pega o Brasil inteiro que todo mundo vai cantar Ah, rapaz, mas às vezes é oportunidade dos caras estarem na TV Mas é o que eles querem Tô falando que o que eles querem é esse tipo de sucesso, entendeu? Sucesso que todo mundo vai cantar, todas as pessoas Tá entendendo ali? Como que o Hariel não é conhecido? O cara tem mais de nove milhões de ouvintes mensais Sabe que são nove milhões de pessoas ouvindo o cara mensalmente? E são números que talvez o Rodriguinho não tenha atingido no período de travessos Em um mês Se ligou? Então assim, Rodriguinho Parece que ele tá parado no tempo Eu tenho a impressão que às vezes ele parou no tempo Com determinadas paradas, sabe, na cabeça E aí, cara, ele fica falando essas paradas absurdas E aí o Hariel respondeu Vamos ver Boa, boa, rapaziada Feliz pra caralho Mais um em alta, certo? Alcançamos logo o 10 em alta No primeiro dia de lançamento Continua acessando lá O bagulho continua multiplicando E muita felicidade, certo? Primeiro do ano já tá começando Com o pé direito Certo, mano? Hoje em dia foi o dia inteiro de bafafai De bagulho de internet De bagulho de reality show BBB Não sei o que Não sei o que lá, rapaziada Tá ligado que Pouco pra nós A gente não quer saber de nada A gente não quer saber só de progresso E de felicidade Pra nós, pra nossa família E vamos que vamos, entendeu? Tô indo entregar uma cesta aqui Na minha quebrada aqui Eu já tinha prometido Que ia fazer uma entrega Nesse começo de ano Então tô indo cumprir E vamos que vamos Comemorar 10 em alta Muita coisa boa por vir esse ano Progresso pros nossos Saúde pros nossos Família, tranquilo O resto é só negócio É nóis E aí ele responde dessa forma Eu já tive a oportunidade De conversar com o Ariel No desafio dos MCs Aqui no Engenhão No Rio Onde jogou o time do Daniel Contra o time do Pose Rio de Janeiro Contra São Paulo E aí eu tive a oportunidade De entrevistar O MC Ariel É um dos artistas Mais humildes Que eu já tive a oportunidade De trocar ideia Moleque pé no chão Ele fala muito de progresso Ele fala muito da família Ele fala muito de como Ele pode ajudar a comunidade Nesse vídeo aí Ele tava indo entregar Sexta básica Isso aí Pra mim É uma verdadeira postura De artista E aí ele Com essa postura Ele encerra ali o assunto Não dá margem pra A internet ficar remoendo E tudo mais Finaliza Porque ele tem um propósito Na vida dele Ele segue esse propósito Esse propósito E eu acho maneirão Do jeito que ele leva a vida Principalmente Não só artisticamente Mas no todo Ele entende Que o artista É muito mais Do que só A arte dele A postura dele Na convivência Com os outros também Diz qual tipo De artista Ele vai ser Você ligou? Não satisfeito De ter falado Do Ariel O Rodriguinho Falou do Pose O Pose Ele não mede palavras Qual a música Que o Pose tem Que o Brasil inteiro conhece? O Pose tem música pra caralho O Brasil inteiro conhece Não tô falando de nicho Que o Brasil inteiro conhece Eu não conheço nenhuma É, você é do pagode Não, não, não Mano Não tem condições alguma Do Rodriguinho Não conhecer Nenhuma música do Pose Talvez ele não saiba A letra toda Mas com certeza Ele conhece A música do Pose Um refrão Uma estrofe Ele conhece Pra que mentir, cara? Pra que mentir? Ele conhece É pra diminuir Pra diminuir o cara Tá ligado? Isso é muito feio, mano Não fala isso Eu sou músico Eu conheço tudo É, ter produtor O Teiro conhece Não tô falando de nicho Que o Brasil inteiro conhece Eu não conheço nenhuma É É, você é do pagode, porra Não, não Não fala isso Eu sou músico Eu conheço tudo É, ter produtor O cara é produtor musical Ele não conhece o Pose Não conhece a música do Pose Não sabe o que o Pose canta Ele sabe Eu sou músico Tem obrigação, inclusive Exatamente Porque o que eu tô falando Hoje a música é muito nichada Entendeu? Hoje é muito nichada A música sempre foi nichada Pelo amor de Deus Música sempre foi nichada Quem canta pagode Canta pagode Quem canta sertanejo Canta sertanejo Quem canta rock Canta rock Às vezes rola um crossover Mas sempre tem tribos Que consomem determinado Gênero musical Sempre foi assim Na época dos travessos Era assim também Então A música sempre foi nichada Só que O alcance hoje Tá muito maior Por conta da internet Tá muito maior Do que antigamente Por exemplo Na época dos travessos Então O alcance do Pose Hoje Relativamente Comparado Ao dos travessos Mano É muito maior Entende? Não tem como Rodrigo falar Que não conhece A música Tudo bem Todo mundo é explodido Mas é num nicho O cara que quebra Essa bolha Que é um Jota Quest Da vida Ele quebrou Essa bolha Entendeu? É isso que eu tô falando O cara que quebra Essa bolha Você pode colocar Qualquer programa de TV Que todo mundo vai cantar Não dá pra gente Colocar coisa nichada Mano Coloca o Pose Qualquer programa de TV Que todo mundo vai cantar E eu me sinto abençoado Do crente ao ateu Mano Todo mundo vai cantar Rodrigo Quer meter essa? Aô Pose respondeu Ó Eu tenho que me deparar Com esse cara aí Mano Caralho Vocês Todo mundo Já agoniado Esperando minha resposta Minha resposta Essa daqui mesmo Que ele é um fanfarrão Velho gaga Tio de terrível Ó Podendo viver tua vida Tua carreira Tudo que tu fez aí Fanfarrão Velho gaga Tio de terrível Ele inova Né mano Ele inova Falando mal De todos nós Falando mal Do outro artista Falando mal Do próximo Tirando até a chance De nós Pisar lá dentro Tá tirando a força De nós pisar lá dentro Tem que tá fazendo Passando isso aí Pros outros Pô Eles tem que vir aqui Mas é a favela Pô Tá outro É otário Fafarrão Vamos lá já Filha Buscar teu irmão Amanhã É o que eu tô falando Rodriguinho Não nasceu rico Eu acho Né Tô falando aqui Um machismo Mas eu acredito Que ele não tenha Nascido rico É época de travessos É Quando ele começou Tal na luta E aí cara Ele desmerecer A galera que vem De baixa Sabe Desmerecer A galera que é Movimento de revolução Funk cara Querendo ou não É movimento revolucionário Porque é da favela Pro mundo Assim como o samba Foi Entende Assim como o pagode Foi O funk É também Expressão cultural Periférica Favela Pro mundo Desmerecer esses caras Aí é maluquice Principalmente Vindo de um produtor Musical O Rodriguinho Produziu já Coisas do Gab Filho dele E qual é o estilo Musical do Gab Como que ele não conhece O Pose Pô Você já sabe Qual é Pô Qual é o Rodriguinho Não satisfeito Pose Falou mais uma coisinha Algumas Tô quietinho assim E vem um inútil Uma mula Do nada Me mira assim Vem pra caô Que eu sou O caô Que eu sou Entendeu Fem contar que Falam de música Minha música Tocou no Big Brother O tempo todo O programa Que você está O sua Mula É dito com esse negócio No programa O sua Mula Você está Foi onde Tocou minha música Mais de 40 Vez Com Pedro Scooby E outra Desde já agradecer Nossos irmãos P.A. Pedro Scooby E o D.G. Que ritmou lá Botou pra tocar Toda hora Sem contar Domitila também Quando estava lá E entre outros Porra Agora vem uma mula Dessa mirar Malvadão Pra querer Caô Eu Calma aí Né Rodriguinho Puta que pariu Pô Prêmio que tu está Disputando aí Faz assim Olha só Ele trepidou ali Não quis ser Arrogante E tal Mas a gente sabe Mano Esses caras fazem Essa grana Em um final de semana Esses caras fazem Grana dormindo É o que eu estou falando A música hoje em dia Tá no nível De alcance Muito maior Do que na década De 90 De 90 2000 Tá muito maior O alcance Então cara Não dá pra comparar Não dá pra fazer De maluco E falar que não conhece Um maluco Tá doido Pô Não engana ninguém Para de falar Tá besteira Pô De que Vem falar Rasteira Pra mandar Vá Pô Pô Para de falar Tentar besteira Ó Bá Já tá muito Cada dia Diz isso De engraçado As crianças Já põem Posso começar Para de falar Tentar besteira Pera 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 Peito de Peito de Amoeba 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 E essa foi a treta Rapaziada Sinceramente Eu acho que A postura do Rodriguinho No todo No jogo Cara É muito controversa Eu não esperava Isso dele Eu esperava O Rodriguinho Favela Sacou O Rodriguinho Que veio da base E fosse gente Porra Pureza Eu esperava O Rodriguinho Pureza Sinceramente Não esperava O Rodriguinho Que se mostrou Mas é isso também É aquele ditado Não queira Conhecer os seus ídolos Eu não tenho ídolo não Mas esse é o ditado Eu falo que eu não tenho Ídolo mesmo De verdade Não tem nenhum artista Celebridade Personalidade Que eu Fique idolatrando E tal Tenho que ir no show E tal Mas eu entendo Todo mundo que tem Os fãs Ferrenhos De artistas Eu entendo muito Só não tenho isso mesmo Porque eu fui criado Dessa forma Fui criado Meio largado Então Não admiro Admiro Mas não idolatro Nenhuma personalidade E aí Depois de toda Essa polêmica Você está do lado De quem? Eu sou time Pose Time aerial De verdade Então comenta aqui Qual é teu time Para quem você está Torcendo no programa E Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau